Música A gente vai sentar e vai separar os brinquedos que tu não quer mais pra gente dar pra aquelas crianças que não tem nenhum brinquedo Mas eu quero esses brinquedos Não, a gente vai separar esse eu quero, esse eu não quero mais Esse eu quero, esse eu não quero mais Pra gente poder dar Não, esse você pode ficar A gente vai separar aqueles que a gente não brinca mais Porque tem um monte de crianças que não tem brinquedo Aí elas ficam chorando, ficam tristes Tu queria não ter nenhum brinquedo pra brincar? Eu queria Tu queria não, filho Eu queria Então eu posso dar todos? Não Então Então vamos separar, né? É, vamos Tu ajuda, mamãe? Ajuda? Eu ajudo Pois vamos separar Não precisa dar, mas aquele lá a gente pode dar, ó Mas? A gente pode dar Pega ele lá pra mamãe botar aqui na caixa É, mas agora a gente vai dar pro menininho, pro menininho ficar feliz Ó, você não tem essa guitarra e esse violão? E aí você fica com a sua guitarra e a gente vai dar esse violão A gente vai dar esse violão A gente vai dar esse violão E aí você pode dar esse violão E esse é o que vai, né, Daniel? E olha o tanto ainda que ficou. Outro dia a gente faz outra limpa, né, Daniel? A gente fez pro Natal, aí o tijolo levou lá pro Camarupim. Diz, Camarupim. Camarupim. Hã? Corurupim. Camarupim. Corurupim. Agora tem mais pra levar.